Que aqui, o Néstor? 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 É uma série! Eu queria saber quem que é que deu aquele tiro! O cara em cima da caixa! Eu nunca fiquei em cima da caixa! Pra chutar bola no boleto! Vai pra caixa do... Ô Néstor! Fala pra Abrão! Eu joguei... Quem que esse tiro? Alô, quem que deu o seu... Dá esse tiro! Que que é isso, rapaz? Vai cair da caixa! Vai machucar! Jogue a bola! Que tiro é esse, velho? Pelo amor de Deus! Isso não existe! O que que é isso? Não é isso que o futebol torna a caixa! Agora que eu vi esse tiro, rapaz! Como é que pode dar um tiro desse? Aí o cara tem que ir segurando a bola! O outro vem e chuta em cima do Cássio! Pelo amor de Deus! Chuta pra fazer o gol! Pro goleiro cair! Bota esse treino de novo! Quem que deu esse treino? Não precisa falar que eu sou burro! Que eu não sei falar do Marquês! Quem não sei se quer, é minha mulher que comprou! Que não comprou o cotonete certo! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais! Não aguento mais fazer futebol, cara! Tira aqui o Néstor! 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 Ah!